Música Olha, chegou lá para a câmara, eu quero ver tu não a caíres, andes lá. Espero que eu sentava. Vai lá, vai. Mas tem que ter escoca. Olha, estou a gravar, eu estou a gravar, que é para quando saber que tu caíres, não estás a perceber a costa. Não, 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 não. Não, não, não. E vamos com uma enorme salva de palmas porque realmente correndo-me esta adoração foi que foi uma grande salva de palmas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri